Atefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação, seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum, assistência técnica e reparo de placas de vídeos, placas-mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC informática, orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil, pessoal voltando às atividades do canal, eu dei uma viajada para dar uma relaxada, descansar, desestressar, não descansei, não desestressei, voltei mais puto do que nunca e vou viajar de novo, lógico, vou ter que viajar para descansar e para desestressar, não sei quando nem para onde, ou seja, não adianta que você não vai saber a minha localização para armar aquela emboscada, que eu sei que vocês são traiçoeiros, e o meu canal ficou um pouco atrasado em relação aos outros grandes youtubers de sucesso aqui da plataforma, eu ainda estou preso na RTX 2060, enquanto o pessoal está falando de 6, caralho, Ryzen, Internucle, Vega, Final Fantasy VII, caralho, foda, foda, mas eu ainda estou preso aqui na RTX 2060, e esse vídeo aqui é basicamente para comentar os comentários que eu tive no vídeo da RTX, e depois eu faço outros vídeos falando sobre os assuntos, para ganhar mais visualização, para separar os vídeos, para ganhar mais visualização para caralho, e deixar aí para vocês enquanto eu viajo, então eu não sei para onde ainda, nem sei se eu vou realmente, mas vamos lá, pessoal, para começar tudo, eu não recebi nenhuma sugestão do que fazer com essa placa dos caras da NVIDIA, nenhuma, nada, eu não sabia nem que a placa ia chegar aqui, a placa chegou, falei, cara, essa porra é um Antrax, essa porra é um Antrax, esses caras são foda, esses caras da NVIDIA, os caras ficam capando Drive, maluco, imagina o que eles não vão fazer com o meu endereço, e com a parada aqui que eles mandaram para mim, ó, uma bomba, essa porra é um Antrax, então eu falei com o cara, falei, não, porra, é um RTX 2060, cabeçulinha mais pedida, eu falei, caralho, então os caras não me falaram absolutamente nada, nada, por isso que no meu vídeo lá, que nem foi um review, não foi nada, foi só um teste, os primeiros testes, eu não falei de preço, não falei de outros modelos que lançaram, não, é que falaram que vai ter, modelo de 3GB, 2GB, 1GB e meio, DDR2, memória EDU, caralho, não falei nada nessa porra, fiz alguns testes para o pessoal ver o desempenho da placa, né, teve gente, porra, GH Galax, GH Galax do Ryzen, falei, porra, o cara está reclamando do Ryzen 2700, cara, com overclock de 4GHz, caralho, o que o cara quer que eu bote aqui para testar, quer que eu bote um Threadripper? É só a AMD me mandar também, mas porra, que eu bote o que, um core i10 aqui, o i10, porra, i10, core i10 radicais, não dá, cara, o Ryzen 2700 é o máximo que você pode exigir do mercado, ou o 2700X, então, essa porra de gargalagem de processador, foda-se, isso aqui é o que você pode ter, entendeu, o cenário mais real de todos, dentro do gabinete, caralho, não tem maracutaia nenhuma, então, eu fiz os testes e o pessoal começou a reclamar, porra, mas é, porra, só ser riga, parceiro, só ser riga, caralho, o i20 só conseguiu, esse desempenho aí, só conseguiu bater a 1.070, porque a gente fizeram a capagem, aí agora bateu a 1.070, TI, a 1.070, meu caralho, o pessoal, o pessoal tá bem insano, né, o pessoal tá bem insano, e bom, o que eu queria falar sobre a placa, cara, eu achei a placa realmente muito boa, realmente eu achei a placa muito boa, ela não é melhor que a 1.080 que eu tinha, não é melhor que a 1.080, mas você vê o preço que ela foi lançada nos Estados Unidos, é um preço menor do que a 1.080, né, se eu não me engano é o mesmo preço da 1.070, ou um pouco mais, alguma coisa assim, 350 dólares, 350 dólares, às vezes parece que, pelos comentários que eu vejo, que as pessoas acham que, caralho, uma empresa como a NVIDIA ou como a AMD, tem que fazer algum tipo de caridade, para as pessoas, caralho, vamos lançar a 2.060, que tem dois chips a mais, tem dois processadores a mais, do que a 1.060, pelo mesmo preço, né, por que você faria isso, se você não tem nem concorrente, a AMD tem lá a Vega que, caralho, sei lá, o desempenho é totalmente obscuro, funciona num jogo bem pra caralho, e no Assassin's Creed não fica tão legal assim, a Vega 56 e a 64, pelo que eu vi, vieram crescendo de desempenho, né, vieram crescendo de, 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 a performance dela veio crescendo, conforme vinham saindo os drivers, mas ainda fica aquela porra, caralho, é uma placa que consome, que exige uma fonte muito mais potente, e você fica naquela porra ali, caralho, será que realmente vale a pena? Será que realmente vale a pena? Tem gente que tá com a Vega aí, e não troca por nenhuma NVIDIA, só que você sabe que a NVIDIA tá na frente do mercado, a NVIDIA tem lá a 2.080 Ti, que é imbatível, tinha a 1.080 Ti, que também já era imbatível, lançou a 2.080, lançou a 2.080 Ti, né, lançou 2.080, lançou 2.070, e agora lançou essa aqui pra substituir o que me parece não ser a 1.060 nesse momento, né, parece que a NVIDIA, ela meio que deu uma subida aí no degrau das placas, e provavelmente quando saiu uma 2.050, ou 2.050 Ti, que aí eu também não vejo mais sentido de trazer o, o, o RT-Core, né, o, o Ray Tracing, podia trazer pelo menos os Tensor Cores, né, porque a, aquela outra Titan V, que era baseado na, não era Turing não, qual é o nome, eu esqueço o nome desses caras todos, cara, Turing, Tesla, né, Tesla, isso, acho que era Tesla, ela tinha o, 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 o RT-Core, o Ray Tracing, ela não tinha o RT-Core, né, mas ela tinha os Tensor Cores, e elas suportavam lá o DXR via software, por isso que você vê aí aqueles testes lá, porra, a Titan V roda o Ray Tracing também, maluco, que porra é essa? Ela tem suporte via software, e se eu não me engano, a NVIDIA pretende lançar isso também pra Pascal, não tenho certeza absoluta, não sei de nada, eu sei que a Tesla, a Titan V, tem suporte ao DXR, por isso ela consegue rodar o Ray Tracing lá um pouco pior do que as placas que tem os RT-Cores, então eu podia lançar uma 2050 Ti, por exemplo, minha ideia, com os Tensor Cores, porque aí a 2050 Ti conseguiria usar lá o DLSS, que eu acho que é a tecnologia mais interessante até o momento dessas placas aqui, aí o pessoal começou a reclamar, porra, quantidade de memória RAM, tem pouca memória RAM, aí eu fico pensando assim, caralho, o único jogo, até hoje, até hoje, os dois únicos jogos que eu vi estourar a memória de vídeo foram o Rise of the Tomb Raider, não vi estourar, também não joguei com placa de 6 GB o Shadow, né, mas foi o Rise of the Tomb Raider, que estourou os 6 GB da 980 Ti, e também o Resident Evil 7, e me parecia ali que era mais um bug, né, porque estourar a memória de vídeo é uma coisa que nem o programador quer que aconteça, e nem o Drive também quer que aconteça, então quando você botava lá as sombras ou as texturas muito alto no Resident Evil, estourava a memória de vídeo e o desempenho caía muito, né, o desempenho caía muito, mas tirando esses dois jogos, eu não vi isso acontecer em nenhum, nenhum outro jogo, né, hoje em dia, parece que os programadores, eles fazem de tudo para alocar o máximo possível de coisas na memória disponível, né, então tu tem 6 GB lá, a parada vai ficar beirando lá os 5, 6 GB, pelo menos foi isso que eu vi com essa placa aqui, e o que eu vi com a minha 1080 também, sempre ficava ali perto 7 GB, e já é uma quantidade absurda, mas eu não vejo isso como sendo um problema não, porque para acabar com esse problema, a NVIDIA tem 2070, só que você vai pagar a mais por essa memória, vai ter lá mais shaders liberados, e para, e se você não quiser isso tudo, ah, não quero o Rei 3, vamos supor, não quero o Rei 3, não quero o Tensor Core, a 1070 e a 1070 Ti, pelo que eu sei, pelo que eu sei, não saíram de, de, de estoque, não saíram, não acabaram com as vendas, não sei se a NVIDIA vai acabar com as vendas dela, você vai tirar do mercado, mas até agora não saíram, quanto essa placa vai chegar aqui, meu irmão? Aí é a pergunta de 1 milhão, quer dizer, a porra sai lá nos Estados Unidos por 350 dólares, justo, você paga não pelo preço de produção, você paga pela tecnologia, né, e a NVIDIA vem entregando tecnologia, cada geração que passa, botou lá, dois processadores novos que tem funções específicas, o que ela vai fazer? Vai cobrar por isso, não é? Vai cobrar por isso, cobrou quanto? 100 dólares a mais em relação a 1.060 anterior, 100 dólares, 100 dólares, você passando dinheiro para dinheiro, comparação direta ali, dinheiro com dinheiro, 100 dólares, imagina se você pudesse pagar 100 reais a mais para ter uma placa que tem desempenho, você tem uma 1.060, olha lá, que ainda está sendo vendida, você pode pagar 100 dólares a mais para ter uma 2.060, que tem lá dois processadores a mais, dois cores a mais, com funções específicas, por 100 dólares, você podia pagar 100 reais, que diferença, né? Então me parece bastante razoável, só que quando a parada vem aqui para o Brasil, fodeu, 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 descompensa tudo, descompensa tudo, e eu não sei se é realmente só imposto, eu já vi as pessoas vendendo, eu entrei em contato com fornecedores e tal, e os impostos são absurdos, são absurdos, é muito imposto, é muito imposto, e você fica assim, caralho, aí a placa sai lá por 350 dólares, chega aqui e estão falando 2.500 reais, eu também não acredito que seja isso não, caralho, 2.500 reais, é coisa pra caralho, é coisa pra caralho, e ainda que fosse 2.500 reais, você teria lá por 2.200, 2.100, 2.000, a 1.070 e a 1.070 Ti. Cara, eu não vejo nenhum contra em nenhuma placa RTX, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Que não seja o preço praticado aqui no Brasil. Ah, nego reclamou nos Estados Unidos, reclamou, caralho, pra gente que tá aqui no Brasil, a gente vê um preço lá de 500 dólares, fala, caralho, 500 dólares, eu pago, caralho, eu quero o SLI, essa porra fazer igual o HW Up, SLI, o caralho, 3-way SLI, fazer a porra toda, a porra barato pra caralho, agora quando vem aqui pra gente, fodeu, malu, fodeu, fodeu, a gente paga 500 conto no teclado de, de, caralho, é, mecânico, porra, mouse gamer, caralho, da Corset, porra, um monte de coisa, monitor gamer, o caralho, placa de som gamer, cadeira gamer, o caralho, tudo gamer, tudo gamer, aí chega a placa de vídeo, o cara pra caralho, desconto, o cara fica puto, né, mas com o mouse, com o fone dele, custa 500, o fone custa 50 dólares, chega aqui por 500 reais, o cara compra, tá felizão, porra, Hypercloud, Hypercloud, meu caralho, e, sei lá, maluco, o único problema dessas placas aqui, é o preço que elas vão chegar aqui, e não vou ficar botando culpa em lojista e o caralho, não, se vale a pena pra você, importa esse caralho, vai lá, importa a placa, porra, arruma alguém pra trazer pra você, vai lá, atravessa lá o Paraguai na Maracutaia, e compra a tua, mas dizer, que a NVIDIA tá sendo filha da puta, porque tirou 2 gigas ali da placa, caralho, não faz sentido nenhum, com mais 2 gigas tem a 2070, sem Raytrace, até agora, você tem a 1070 TI, com o mesmo desempenho, praticamente, né, e a 1070, e a 1080, caso você consiga achar, a 1080 eu acho que você não consegue mais encontrar também, e nem a 1080 TI, então não espere que nenhuma empresa vá fazer caridade por você, porque não vai fazer, ninguém vai fazer caridade pela gente, ninguém, ninguém, enquanto o governo puder botar imposto lá, eles vão botar, enquanto o nego tiver pagando as placas, as lojas vão ter, vão aumentar a margem de lucro lá, vão fazer o que quiser, porque elas também tem que ganhar dinheiro, então não adianta ficar esperando milagre, porque não vai ter milagre nenhum, não vai ter milagre nenhum, porra, RTX 2060, porra, não gostei dessa, cara, vou comprar 2080, faz o que? Vou trabalhar mais, vou juntar mais, eu vou comprar, ah, não aceito pagar o preço que nego cobra aqui no Brasil, arruma alguém que vai pros Estados Unidos, ou quando você for, você vai lá e compra, porque não tem, não faz sentido nenhum, você ficar esperando que caralho, que a AMD, sei lá, lance o seu super processador lá de 32 cores, por um preço maravilhoso, não faz sentido nenhum, não vai acontecer, não vai acontecer, e eu não acho nem que a Nvidia seja tão bizarra que nem a Intel, né, a Intel continua lançando lá um processador que tem uma diferença muito pequena, pro processador da AMD, né, eu falo lá do Core 9, de 16 threads, por sei lá, quase o dobro do preço, não, né, mas pelo menos uns 50% mais caro, se eu não me engano, 40% mais caro, bem mais caro, e a AMD lançou e mostrou a sua placa aí, a Vega Final Fantasy VII, e mostrou lá como 699 dólares, com desempenho, se eu não me engano, ainda não procurei, próximo da 2080, né, consumindo mais, e o caralho, então, tá sempre tudo ali muito parelho, sempre muito parelho, né, as gerações avançam, o preço avança também, o desempenho avança, e caralho, cabe a você comprar ou não, o que eu acho que deveria ser pensado, não é, porra, só o Battle tem Ray Tracing, só não sei o que lá, tem DLSS, o problema, é que quais jogos foram lançados depois que essas porra foram lançadas, qual jogo foi lançado, qual jogo foi lançado, eu não lembro, não, saiu o Battle, Battle, saiu o Shadow, Toby Rhyder, só, só, não saiu uma porra nenhuma, então, se a placa que você tem hoje, se é uma 1060 para cima, com certeza ela roda os jogos atuais de forma satisfatória, com certeza roda, então a última coisa que você devia estar se preocupando, é caralho, quanto vai custar, vai ser o que, 144 reais competitivo, você devia estar prestando atenção só nos jogos que você tem aí, jogando, tranquilo, estudando, ou se você quer mais, trabalhando, para você poder comprar mais, porque você não vai conseguir mudar isso, nada disso, infelizmente, não vai conseguir, então, pessoal, é isso aí, eu realmente gostei da placa, e outra coisa, não é minha, essa placa vai ser devolvida para a NVIDIA, para outros reviews fazerem teste também, não sei para quem que vai, mas agradecer mais uma vez a NVIDIA trazer a placa, mandar a placa, eu vou fazer alguns outros testes aqui também, para mostrar, fazer um overclock nela e tal, e depois eu vou estar devolvendo a placa, não é minha, não ganho porra nenhuma da NVIDIA, ganhei a placa aqui para fazer, eu recebi a placa para fazer o teste, e achei maneiro demais da parte deles mandar, não tem porque eu ficar querendo emboscar ninguém aqui, induzindo as pessoas a comprarem algo que não vale a pena, vocês têm aí na faixa, em diversas faixas de preço, várias placas com recursos diferentes, então, é nóis, até a próxima, fui!